Fala galera, beleza? Moro, dinheiro na área. Olha o gráfico da nossa querida Via, antiga Via Varejo, que agora se chama Via 3, antiga VVar 3, gráfico semanal, tá bom? E é dele que a gente vai falar, mas claro que antes dele, a gente vai falar, obviamente, você viu no título aí, da emissão de debentures de 1 bilhão de reais. Será que é ruim? Eu vejo que sempre que tem uma notícia dessa que a galera não entende, fala bastante pessimismo no mercado, né galera? Acho que é algo ruim, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, agora, domingão à noite. Ainda acho que vou soltar um vídeo de RB. Enfim, vem comigo. Já deixou o like? Deixa o like aí, vídeo de domingo merece o like, né? Se inscreve, compartilha e vamos ver se essa Via aqui vai continuar caindo, se ela volta a subir. Será que é uma boa compra? Será que é uma má compra? Comenta aqui abaixo, você está posicionado em Via ou você está entrando vendido? Comenta aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Moro o Dinheiro Oficial, entre no Telegram para não perder nenhum conteúdo. E depois da vinheta a gente começa. Bora lá então emitirar 1 bilhão em debentures para alongar dívida e reforçar ali o caixa. Pronto, acabou. Acabou aqui a matéria, a Suno fez um lindo resumo, acabou. Você acha que isso é ruim? 1 bilhão em debentures para alongar dívida e reforçar caixa é ruim? Não é, tá bom? Então não é uma notícia ruim, é uma notícia responsável, né? É um movimento ali para trocar as dívidas. Lógico, nós poderíamos entrar em mais detalhes, fazer aquela análise mais fundamentalista ali, mais conceitual, mas não importa. Isso não importa tanto quanto você imagina, não precisa ficar destrinchando todos os mínimos detalhes. O importante é entender que isso é um movimento bom da empresa. E olha, outra coisa que você tem que entender também é que aqui abaixo tem o botão Seja Membro, que o conteúdo lá na área de membros é mais esmiuçado, que é menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, tá bom? Tem um fato relevante aqui também, se vocês quiserem ler, né? Mas basicamente a Suno fez realmente um bom trabalho. Na antiga Via Varejo, emitirá ali R$1 bilhão em debentures com vencimento de 3 a 7 anos para reforçar o caixa e alongar o perfil da dívida. A emissão foi anunciada ao mercado neste domingo, hoje, após reunião do Conselho de Administração da Via. Os investidores, pessoa física, obviamente não terão acesso às debentures na emissão, que estará disponível apenas aos investidores institucionais em uma oferta restrita. A empresa distribuirá ali o montante de R$1 bilhão em três séries de debentures, com prazos e taxas de juros obviamente diferentes, senão seria tudo feito numa série só, tá? Aí nós temos a primeira série, remuneração de até DI mais 1,5% ao ano, com os três primeiros anos de vencimento, amortização em parcela única no vencimento. Segunda série, DI de 1,7% de 5 anos, e a terceira série, DI mais 1,9% ano a ano, com vencimento em 7 anos. Isso acabou, tá bom? Enfim, não precisa saber detalhes. O valor final dos juros remunatórios será definido pelo processo de book building, que será realizado entre os representantes das empresas e os investidores. A Via não definiu um valor mínimo e máximo que será alocado por série, mas basicamente eles são mil papéis de mil reais cada, tá bom? Então, um milhão de papéis, na verdade, de mil reais cada, vai dar um bilhão de reais. E aí, segundo o fato relevante ali que a gente acabou de abrir, a Standard & Poor será a agência de rating contratada para a classificação de risco da oferta e pelo relatório de rating anual. E aí, a data de subscrição... Olha agora, hein? Olha agora. A data de subscrição das debêntures da Via não foi definida pelo conselho e poderá ocorrer em até 24 meses. Ou seja, é um prazo até que grande. E aí, eles trazem o gráfico, mas o gráfico a gente tem aqui. A gente não precisa desses gráficos horrorosos aqui, se a gente tem lá o Profit Chart, tá bom? Então, entenda que realmente é um movimento bem interessante para a Via. Não é algo ruim isso daqui. Não é isso que vai subir ou derrubar a cotação também, tá? Não ache isso. Esse fato relevante mal vai mexer ali a cotação da nossa querida Via 3. Vamos lá para o gráfico agora. Dá uma olhada aí, se sobe ou se desce. Via 3 na tela, então. 5,05% de queda numa sexta-feira que drenou o mercado, né? Mas, claro, vamos dar só uma lembrada aqui no gráfico diário do nosso Minintes. Tivemos uma quarta-feira de sangria, uma quinta-feira de bela alta ali com a carta do Temer, né? Que interviu ali entre STF e Executivo. E aí, uma queda de novo na sexta por causa dos rumores de impeachment de volta à tona, tá bom? E aí, o nosso mercadinho do varejo foi mais ou menos a mesma coisa, né? Queda ali na quarta-feira. Alta na quinta-feira. Não foi uma alta que extrapolou tanto assim. Foi só 5,32% de alta. Tivemos um gap de abertura ali no 9,77% na sexta-feira. E aí, veio essa pancada de baixa, 5,05%, tá bom? Então, foram movimentos bem extremos. Mas, quando a gente compara com a Magalu, por acaso, a Via até que ficou bonita na cena, tá bom? Agora, o bisu é o seguinte, né? Nós temos aqui várias semanas de queda sem parar aqui para a Via. Nós temos, ó, semana do dia 28 em queda, semana aqui do dia 5 de julho em queda, dia 28 de junho, 5 de julho, queda seguinte, queda, 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 queda. Até essa semana de leve e alta, foi queda, 0,27% de queda. Tivemos aqui várias semanas de queda sem parar, ó. 3, 6, 9, 11 semanas de queda. E aí, nós batemos aonde? Nós batemos numa região de suporte, tá bom? Uma região de suporte bem bonita, né? E aí, eu estou vendo bastante gente viajando, literalmente vomitando aí pela boca, que o ativo vai bater ali R$4,00. Primeiro que o suporte relevante aqui no gráfico semanal seria R$3,82, tá? E olha, difícil esse ativo buscar essa região, tá? Se isso acontecesse, primeiro ele teria que passar por essa outra região aqui de suporte, que já serviu como resistência ali, e suporte em outros anos, que é o R$6,39, mais ou menos. Pode rabiscar o gráfico com essa região. E olha, para ser sincero para vocês, se a nossa querida Via 3, que está com ótimos balanços e ótimas perspectivas para o futuro, busca R$4,00, eu acho que eu vendo tudo que eu tenho na bolsa e compro tudo de Via 3, faço aquele famoso all-in e aquela alavancagem que não é para fazer, tá bom? Acho muito difícil o ativo passar do 8,66, tá bom? Claro. Vamos ver o que acontece agora nessa semana que está chegando amanhã, tá bom? E aí nós temos 8,66 como de fato uma região de suporte muito forte, que justamente foi tocado ali na quinta-feira, deu uma nova alta, o ativo volta a cair ali bonitinho, mas ainda está meio longe desse 8,66, né? Para chegar lá vai ter uns percentuais de queda ali de 4%, mais ou menos. Nós não esperamos isso para os próximos dias, né? A gente espera uma retomada econômica, né? Já estamos chegando ali no meio de setembro, uma retomada econômica é mais do que esperado, tá bom? E aí, como eu sempre falo, você tem várias grandes varejistas no Brasil, você tem as nacionais, né? Magalu, Amer 13, Via 3, você tem Meli 34, que é mercado livre forte no Brasil também, e você tem um monte de varejista pequena ali, mais nichada. Eu acho que entre as grandes varejistas a Via 13 é a mais interessante, principalmente agora, mas não posso negar que Magalu está ficando bacana também com essa pancada de venda que rolou. Lembrando que ela é a líder de mercado, ela ainda é a queridinha, tá bom? E aí tem a Amer 13 que a gente não vai falar agora. Então, assim, notícia nova, notícia fresca de Via 3, emissão de um bid debêntures para alongar dívida ali e melhora no caixa da companhia. Nós podemos esperar coisas boas a partir daí. Mas lembrando que esses movimentos aqui dos últimos meses, né? Semanas e meses aí do varejo, foi tudo meio que em conjunto, né? Todos os varejistas subiram em conjunto, caíram em conjunto. Então, assim, não tem muita escolha errada, né? Eu prefiro ir de Via 3 porque eu acompanho mais o case. Eu vejo mais um mercadinho voltando a olhar com bons olhos aqui a nossa querida Via 3 nos próximos meses aí. Então, acho bacana fazer uma manutenção da posição e trabalhando na posição em Via 3. Agora, se você prefere escolher outra, tranquilo, aí é contigo. E ainda assim, nós justamente podemos estar vendo o começo de um boom market aqui de reversão no gráfico diário com fundos e topos ascendentes e voltando a dar uma decolada aí nossa querida Via 3, tá bom? Então, assim, se você não pegou uma Via 3, ainda vê se faz sentido pra você. Se não fizer, não pegue. É claro, não é recomendação. O gráfico semanal até deixa uma regiãozinha ali de suporte com o spinning topzinho até que gordo no gráfico semanal pra uma reversão de movimento. O gráfico mensal já é o terceiro mês de queda. E justamente 8,66 é uma região que é tão forte que faz sentido até no gráfico mensal, tá bom? E aí, quando a gente tira o zoom do gráfico, claro, quem olha o gráfico de curtíssimo prazo aqui vai falar que é ponta de venda, que é tendência de queda. Quando a gente olha o gráfico de longo prazo aqui, a gente vai enxergar uma LTAzinha no gráfico mensal e, olha, pode até ser tocada. Vai causar bastante pânico aí na galera, caso seja, mas em breve deve voltar a decolar e aí a gente vai ter uma distorção tão forte aqui com uma LTBzinha. Só esse movimento de buscar LTB já deve trazer bons percentuais de alta, tá bom? Então, mais uma notícia. Eu acho que quem não fez uma ponta compradora em Via 3 tá maluco. E quem tá trabalhando ponta vendedora, toma cuidado pra não pegar uma estilingada e ficar preso no ativo aí, ter que estopar o seu provável lucro. Afinal, o negócio só cai. Imagina quem fez ponta vendedora e você tá lucrando. Beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Não esquece de virar membro do canal. Vídeos aqui no primeiro comentário de ontem, inclusive de membros. Botão seja membro abaixo do vídeo. Curso na descrição, pacote curso completo pra você aprender mercado sem vacilar, sem enrolação. Daqui a pouco tem mais vídeo. Amo vocês!